Olá, Daniel Melo do Multinível Levado a Sério e esse vídeo ele tem o intuito aqui de te contar uma característica que eu consegui descobrir das pessoas bem sucedidas na nossa modalidade de negócio. Uma característica se você conseguir colocar dentro do seu perfil de negócios, eu tenho certeza que você vai deslanchar nesse negócio e você vai realizar todos os seus sonhos, então assista esse vídeo até o final. Eu achei essa característica, eu fico assim, eu sou uma pessoa que faço muitas reflexões, eu trabalho muito, mas tem hora que eu paro e fico tentando identificar o que eu posso melhorar dentro do meu trabalho e eu fico analisando o perfil das pessoas que trabalham comigo. E eu vejo que as pessoas mais bem sucedidas, elas adquiriram essa característica, essa personalidade, eu posso dizer que é até essa habilidade de ser totalmente ingênuo. Eu vejo que assim, a palavra ingênuo, se você buscar as classificações, o que significa ingênuo? É uma pessoa pura. E eu vejo que as pessoas, elas não chegam puras para o multinível. Por que que ela não chega pura? Às vezes ela já tenha um histórico de sucesso em alguma coisa que ela fez, talvez ela já venha de uma área comercial, então de certa forma ela já vem com algumas bardas, ela já vem com algumas defesas e algumas características que ela acha que se ela colocar nesse negócio, ela vai ter resultado. E nós pregamos muito nos nossos treinamentos que a pessoa, ela precisa ser ensinável. E ensinável significa uma pessoa que ela está disposta a aprender. Só que eu acho que não basta ela só querer aprender. Ela tem que ser totalmente ingênua. Ela tem que ser pura. Ela tem que pegar aquele copo de conhecimento, imagina um copo cheio d'água e esvaziar ele inteiro. Ela chegar como se ela tivesse nascido naquele dia. Só que para ela nascer naquele dia e ela conseguir se entregar para o negócio, ela precisa de duas coisas muito importantes. Se você estiver assistindo com algum bloco de anotação, anote, grife isso que é muito importante. O primeiro, você precisa escolher um mentor. uma pessoa dentro do seu modelo de negócios, que ela se torne referência para você. Isso é fundamental, porque você vai conseguir se entregar. Quando eu falo se entregar, você vai conseguir confiar naquilo que a pessoa está falando. Imagina que esse mentor, ele tenha resultados, ele tenha características que você almeja ter. Então, o que que você vai fazer? Você vai modelar os passos e você vai ouvir. Você vai ouvir e vai absorver. Mais do que isso, se você absorver aquilo e não concordar, não tem problema nenhum. Sabe o que que você faz? Você pega, mesmo sem concordar, você faz aquilo que o seu mentor falar. Exatamente o que o seu mentor falar. Porque quando você está numa posição de iniciante, você não tem a mentalidade igual de um profissional, uma pessoa que já chegou ao topo. É muito diferente. Você pega como uma analogia, se você entrar num prédio de 12 andares, se você for no primeiro andar e olhar a visão, ela não é a mesma de uma visão de 12 andares, do 12º andar. Sempre a visão vai ser diferente do primeiro pro 12º andar. E eu lembro disso, pra exemplificar um pouco melhor, porque eu questionava muito minha linha ascendente. Eu falava, ah, mas isso não pode ser dessa forma. Sabe o que que acontecia comigo? Geralmente, eu quebrava a cara. Eu chegava pra minha linha ascendente, ela já estava no lugar que eu almejava estar. E eu questionava ela. E eu questionava e quebrava a cara. Então eu aprendi nesse negócio, ser muito ingênuo, ser muito ensinável. E eu vejo que isso é muito importante pro seu negócio. E a segunda coisa, que eu acho que assim, é extremamente fundamental que você entenda, que essa ingenuidade sua, ela vai ser duplicada com a sua equipe. Geralmente, no multinível, acontece um espelhamento. Um espelhamento tão perfeito, que às vezes você não percebe. Se você é uma pessoa que questiona muito sua linha ascendente, que você quer fazer as coisas do seu jeito, pode ter certeza que eu tô te falando. E isso, de forma inconsciente, vai se duplicando pra sua base de negócios. Você pode não perceber, mas lá na frente do processo, você vai entender que a sua ingenuidade agrega um valor gigantesco. Porque imagina, quando você está em um espírito de equipe, trabalhando engajado, tendo aí sua linha ascendente totalmente conectada com você, você cria uma sinergia, que as pessoas, elas vão ser ingênuas igual você. E pensa aqui comigo, se já tem uma pessoa que chegou no lugar aonde você quer estar, não faz sentido você querer colocar a sua metodologia, você querer colocar o seu jeito. Isso, de certa forma, acaba sendo até uma, sei lá, não queria usar esse termo, um termo chulo, mas acaba sendo até burrice. Seja inteligente, inteligente pra copiar os passos das pessoas bem-sucedidas deste negócio, tá bom? Espero ter ajudado nesse vídeo. Deixe seus comentários, dá aquele curtir aí no vídeo, e deixe também as sugestões pros próximos vídeos. Isso é muito importante pra que eu possa ter inspiração, pra continuar propagando mensagens de sucesso, e fazer com que você viva uma vida de abundância dentro do multinível, tá bom? Um forte abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!